Como assim vazou a imagem do segundo trailer? Então isso quer dizer que o segundo trailer vai sair amanhã ou sair hoje? Calma, eu vim explicar tudo isso pra vocês hoje Vim trazer tudo o que significa, de quando são essas imagens que vazaram hoje E explicar tudo certinho, então bora lá Salto ao nerd, eu sou o Kahneman, sempre visto no meu canal Eu vou assistir aqui pra mais um vídeo Bom, eu sei que eu tô atrasado Eu sei que essa notícia já saiu em muitos outros canais Mas eu tô aqui pra trazer pra vocês, eu não podia deixar de fora O vídeo vazado que saiu do trailer, do novo trailer do Homem-Aranha 3 sem volta para casa Vou tá deixando o trailer, o vídeo passando na tela, enquanto eu tô comentando São 43 segundos, ele começa aqui, pelo menos o que eu vi com o Peter ali subindo No carro, correndo depois Algumas imagens que a gente já viu no primeiro trailer E a primeira imagem de frente que aparece é o Doutor Estranho abrindo um portal no meio da rua E dando de cara com o Peter Parker em cima do trem Provavelmente naquela cena que ele multiplica os vagões e tudo mais E o Peter está com aquela caixa que liberta os vilões da prisão Bom, na continuação, o Peter caindo, aquela cena do rap que a gente já viu Algumas cenas também que a gente já viu Uma cena nova dele com o MJ Ele sendo jogado E essa parte aqui muito boa também O Peter com a capa do Doutor Estranho Quem assistiu o Arif pegou essa referência na hora e pirou Se essa cena tivesse saído no primeiro trailer, a gente tinha piado também Porque Peter Parker, o Homem-Aranha com a capa do Doutor Estranho E o Arif foi uma das melhores partes do desenho Da animação e tudo mais E logo após isso, aparece ele voando no meio de um monte de raios Um monte de eletricidade Com, é claro, o CGI não finalizado ainda E depois a cena da ponte Com os efeitos também parecem não finalizados E no final, a cena que a gente já viu Ali do lagarta ali O Doutor Tops falando hello Peter E tudo mais Ou seja, rapaziada Ou seja, esse vídeo tá Esse vazamento aí Esse vídeo vazado O trailer de Homem-Aranha Não é nada mais ou menos que O primeiro trailer, tá Sim, vazou de novo o primeiro trailer Porém, é uma versão alternativa Uma versão que foi deletada E que não entrou no trailer final, né No primeiro trailer Então relaxa Não vazou nada ainda É claro que algumas dessas aí Que não foram no primeiro trailer Pode entrar no segundo Beleza? Tipo, o Homem-Aranha com a capa Que a gente não tinha visto ainda E a gente pirou hoje, né Pelo menos eu pirei E aquela cena do Doutor Estranho Abrindo o portal E dando de cara Com o Peter no vagão já Então essas cenas Podem entrar no segundo trailer Mas não é nada Do segundo trailer ainda São cenas que não entraram No primeiro, tá Deixando isso claro aqui Esse é um vídeo Só pra esclarecer isso Mais rápido possível Porque eu tô Ainda editando alguns vídeos Ainda pra viagem E eu vou viajar outro Então Esse vídeo aqui é sem muita edição Só com o vídeo passando por cima aí E eu comentando rapidamente Bom, espero ter esclarecido pra vocês Que não é o segundo trailer ainda Mas vamos ficar atentos Vamos ficar atentos Que qualquer momento Pode sair o segundo trailer, tá? Se vocês quiserem ficar por dentro de tudo Agora vão ter os vídeos pré-prontos Do canal Mas se você quiser ficar por dentro de tudo Me segue nas redes sociais E também fica de olho aqui Na aba comunidade, tá? Comenta aí o que você achou Vamos trocar uma ideia Eu vou responder todo mundo Vou tentar responder todo mundo Pelo menos até Antes de eu viajar Então comenta aí embaixo Vamos trocar uma ideia Comenta o que você achou também Dessas imagens E também Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ative uma notificação Pra não perder nada Depois que eu voltar de viagem Os vídeos voltam normalmente Dia 8, tá? Então é isso Valeu tudo que acompanha até aqui Valeu, falou e até a próxima Eu fui